Então, pra gente fechar, tem duas perguntas aí, por exemplo, pra você, cara. Uma até curiosa. Você tem uma foto com o Ronaldinho Gaúcho, cara. É, você foi fome do Flamengo e ele fez a seleção brasileira. Pode estar nessa foto aí. Então, cara, esse aí foi um jogo, né? Nós fomos na seleção. E, por incrível que pareça, falo pra vocês, foi a maior coincidência. Porque até então... Não sabia que era. Não, e nem imaginava. Que ele estourar no mercado. Do jeito que foi. Porque ele também... Quando vocês contem, a seleção era também de base? De base. De base. Pode ver que ele foi querendo ouvir. É, também. Era sub-17, juvenil. Então, tipo assim... Ninguém imaginava que ele ia ver ser o fenômeno que ele foi. É claro que, pô, quando você vê o corpo... Até porque a foto nós tiramos antes do jogo começar. Aham. Então, assim... Só tirou... Não, não. Não, não. Não tirou a foto. Não tirou a foto. Não tirou a foto. Na hora que ela foi assim, não tirou a foto. O cara se tornou um bruxo. E você tem registrado isso até hoje. Só um pouco que tem. Foi. Mas não. E aí, né? Eu ainda posso falar assim. Eu tirei a foto com o cara. Não tinha forma, né? Com certeza. O cara não tinha... O cara não tinha... O cara tinha encontrado com ele. Pô, cara, tem uma foto contigo. Tu lembra? Ele deu mais vezes e vai ligar uma foto aqui, ó. Pô, é... É, não. O cara... Morreu se tornar esse jogador e falar isso sério aí. Com uma qualidade absurda. É claro que, pô, você via ele jogando. Não. Você tinha que tirar as diferenciadas. É, as diferenciadas. Entendeu? Você ligaram na seleção? Como é que foi o jogo? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro o trocar desse jogo. Só sincero. Não lembro. É porque o Flamengo foi o tempo para o mesmo clube, né? Isso. Isso aí. Isso aí. Aí, pô, o cara... Fora de sério, né? Isso. E assim... As pessoas que têm contato com ele e mais. O senhor Rogério falou assim, Pô, cara, a gente mora pra caramba. É, todo mundo fala. É humilde, né? É. Eu não cheio tralho aqui. É maravilhoso. Pergunto quando tá feito pra mim. Pô, você fala que o cara é... Pô... Faca. É... A gente mora pra caramba. O pessoal até brinca. Fala aquele... Fica brincando assim. Pô, vamos beber. Aí quando tá bebendo, ele fala, ó. Enquanto a gente tiver dinheiro, a gente vai beber. A gente vai acabar por um dia. Até a paixão, vamos beber. É a conta dele. Pronto. Vai acabar. Caralho. Então é isso, pessoal. Estamos fechando aí mais um corte pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí do corte. É... Não deixem de se inscrever aí no canal pra gente. Curtir, compartilhar. Beleza? De suma importância aí. Um abraço.